Os nossos dois convidados estiveram aqui completamente à altura, passaram muito conhecimento, muito boa energia, pessoal, muito obrigado. Próximo sábado nós estamos aqui com Bebuxo Kikuya e um convidado, não desconhecido não, mas um convidado surpresa. Uma salva de palmas para Cacau. Boa! E... vem. E... vem. Desculpa lá, meu, bati aí com força, aleijou a feira e o meu irmão com chito aqui. Epa, pessoal, acabou o programa, obrigado. Chega, já acabou, já acabou. Coloca o som, Alessandra Lúcio. Vamos à luta!